Peção tumultuosa, disco para a casa Edson. A palavra do deputado é a condição. Senhor Presidente, o assunto que me obriga a voltar à tribuna é dos mais honrosos e patriotes. Como representante do povo e seu magia de intérprete, eu vou tratar da ruína e miséria em que se acha o país. Da ruína, digo eu, da miséria em que se acha o país, provocada pela letra da nossa da politicagem, a que se dá o nome de oligarquia. Senhores, é necessário que eu afirme que vivemos num pantano. Que aqui onde me vem, eu defendo os sagrados interesses do povo, sem fazer justos ao miserável subsídio com que se remuneram os congressistas. É sabido, senhores, que vivemos atentando contra a moral, dando a força e valor dos oligarcas que se revezam no poder escandalosamente e prepotentemente. Senhores, de norte a sul, em todos os estados da república, sátrapas famintos, a feição de modernos calígulas, sugulam ao povo os seus desejos de capreiro. A liberdade é um mito, a justiça é uma ficção, impera tão somente a tirania suciosa de quem sobrepõe a força as garantias do direito. O Tesouro estancara-se impunemente ao saque da filotagem dos Régulos dominantes. A proporção que se flagela ao povo com as horradas dos impostos monstruosamente ilegais. Senhores, casse-me embora a palavra o Sr. Presidente, eu continuarei a cumprir o meu dever. Em todo o Brasil, repito, proliferam os patriotas de bancaria, que se nojam de ouvir a canalha, o povo que atenderam os reclamos dos humildes superários que trazem a consciência limpa e as mãos inexistidas no trabalho honrado. Quem passou no presídio aos patriotas de ontem? Este mesmo povo humilde, pobre e perseguido torpenente. A revisão impõe, senhores, não para salvar o país dessa terrível anulação de todos os poderes absorvidos inteiramente pelo único conselho, mas sim para libertar-os das tiraninhas locais tão impropriamente chamadas oligarquias. Ordem! 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 O Sr. Presidente é um abuso! É um abuso! Eu reclamarei pelos tribunais! É um abuso! Eu me retiro! Abuso! Eu estou falando da sua porção depois dos dias mesmos! Ordem! 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 Ouolas! Ouutto!